Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense espanhol chamado O Cadáver de Ana Fritz. O filme começa com Paul, um jovem que trabalha cuidando de cadáveres no necrotério de um hospital. Um dia ele teve a oportunidade de cuidar do cadáver de Ana Fritz, uma atriz famosa. Depois de levar o cadáver de Ana Fritz para dentro do necrotério, Paul já não conseguia controlar seu desejo de vê-la descoberta. Ele levanta o lençol branco até que todo o seu rosto apareça e admira sua beleza. Ele pega seu telefone e tira uma foto. Depois de enviar essa foto para seus amigos, Paul é chamado na recepção. Ao chegar, ele vê dois de seus amigos esperando por ele. Eles são Ivan e Ravi. Os dois correram ao hospital para ver o corpo da famosa atriz morta, já que ambos eram próximos de Paul. Mesmo que um pouco preocupado, ele os deixa entrar no necrotério sem avisar ninguém. Percebemos que Paul não queria muito fazer isso, mas Ivan conseguiu, digamos, manipulá-lo. Depois de entrar no necrotério, os três dirigem-se ao cadáver de Ana Fritz. Paul descobre o rosto dela puxando o lençol até os ombros, enquanto Ivan se intromete e puxa o lençol inteiro, revelando todo o corpo nu de Ana Fritz. Ravi, entretanto, fica desconfortável em meio a tantos cadáveres. Ele nunca tinha visto um cadáver antes e ter essa cena bem na frente dele era uma experiência emocionante, mas ao mesmo tempo assustadora. Enquanto isso, Ivan não consegue acreditar em seus olhos ao testemunhar algo que, segundo ele, metade da população da Espanha desejou. Ivan e Ravi têm uma festa para participar mais tarde, porém, o corpo de Ana Fritz os pegou de surpresa. Ivan pergunta a Paul se mais alguém poderia entrar no necrotério. Paul responde que ninguém tem acesso até a meia-noite, então, antes da meia-noite, Ivan decide, segundo ele, se divertir. Depois de fazer uso de substâncias ilícitas, ele aproxima-se do cadáver e aperta um dos seios dela. Ravi ainda está desconfortável quando Ivan começa a tentar implantar ideias malignas em sua mente. Ivan sugere ter relações sexuais com o cadáver de Ana Fritz. Ravi fica surpreso, mas Paul não. Paul também diz como a saliva funcionaria como um lubrificante quando se trata de ter relações sexuais com um cadáver. Essa informação chocou tanto Ravi quanto Ivan. Ambos perguntam como Paul sabia disso. Em seguida, Ivan também pergunta a Paul se ele já teve um momento necrofílico com um dos cadáveres lá. Embora Paul jure que nunca teve, ele admite depois que cometeu atos de violência sexual contra o cadáver de uma menina de 18 anos que foi trazida ao necrotério anteriormente. Segundo Ivan, se Paul fez isso com o corpo dessa menina, então o que teria de errado em fazer o mesmo com Ana Fritz? Ravi não quer fazer isso, pois para ele seria passar de todos os limites e diz que vai embora. Paul o leva para o banheiro. Ele então vê pela fresta da porta que Ivan começou a abrir o zíper das calças e ficou em cima de Ana. Em seguida, o homem começa o ato no cadáver da mulher. Paul e Ravi observam tudo e ficam calados. Ao terminar, Ivan vai ao banheiro e chama os outros dois para fazerem o mesmo que ele. Ravi fica enojado e quer ir para casa, enquanto Paul diz que agora é sua vez. Ele paira sobre Ana Fritz e começa a ter relações sexuais com seu cadáver. De repente, algo extraordinário e inacreditável acontece. Ana Fritz abre seus olhos. Paul, que ainda estava em cima dela violentando-a, não percebe que Ana tinha aberto seus olhos e estava consciente. Ela é incapaz de gritar ou mover seu corpo, já que acabou de ressuscitar dos mortos. Imagine-se no lugar de Ana, o tamanho do desespero que a mulher sentiu nesse momento. Depois de ver os olhos de Ana abertos, Paul grita e cai da maca. O grito dele faz Ivan e Ravi irem verificar o que aconteceu e os dois entram em choque. Ravi, que se diz ser um homem atencioso e decente, ao contrário de Ivan e Paul, vai pegar um pouco de água para ela beber. Então, ele começa a colocar algumas roupas nela. Entretanto, Ivan e Paul estavam preocupados com a situação. Enquanto os três discutem sobre o que fazer com Ana, uma pessoa entra na sala para trazer um cadáver. Eles rapidamente se escondem. Ana tenta desesperadamente pedir por ajuda, mas não consegue gritar nem mover mais do que as pontas dos dedos. Ravi, que não suportava os crimes de Ivan, tenta levar Ana ao médico. Porém, Ivan e Paul sabem que uma vez que a notícia sobre o ocorrido se espalhar, será o fim para eles. Assim que Ravi empurra a maca para sair do necrotério, Ivan vem e bloqueia o caminho. Ravi começa uma briga, pois seu objetivo era salvar Ana. Porém, Ivan, que é muito mais forte e maior, empurra e derruba Ravi, que bate muito forte com a cabeça no chão. O homem chega a desmaiar e perde muito sangue. Depois disso, Ivan e Paul movem Ravi e Ana para o banheiro. Em seguida, enquanto os dois estão lá dentro do banheiro, Ivan e Paul limpam o sangue no chão. Ravi diz a Ana que vai conseguir ajuda, porém o homem nem ao menos consegue se mover. Durante esse tempo, o assistente de Paul entra no necrotério e Ana tenta gritar. Porém, Ivan chega e cobre sua boca. Depois que o assistente sai, Ivan percebe que Ravi está morto. Ele até tenta fazer massagem cardíaca, mas não adiantou. Ao voltar, Paul treme de medo ao ver Ravi morto, enquanto Ivan planeja livrar-se dos corpos de Ana e de Ravi também. Enquanto Ivan e Paul discutem o que fazer, Ivan diz que será preso pelo assassinato de Ravi e Paul também por ser cúmplice. Durante esse tempo, Ana se joga para fora de sua maca e se arrasta até Ravi, pegando seu celular. Ela tenta ligar para seu pai, mas antes que conseguisse falar alguma coisa, Ivan entra na sala e tira o telefone de sua mão. Ele percebe que ela conseguiu fazer uma ligação. A mulher diz que ligou para seu pai e fala que o homem está a caminho. Ela também diz que apenas disse que acordou sem mencionar nada sobre os atos de violência. Ivan percebe que não tem mais jeito e decide levá-la com Paul para fora do necrotério. Entretanto, durante o caminho, o pai de Ana liga de volta e Ivan atende. Acontece que ela não conseguiu falar nada e Ivan descobriu no momento que seu pai retornou à ligação. Eles voltam com ela para o necrotério e Ivan ameaça Ana, dizendo que se ela tentar mais alguma coisa, será seu fim. Ivan vai pegar uma lata de lixo para esconder o corpo de Ravi. E enquanto Paul está ocupado cortando fitas para amarrar as mãos e pernas de Ana, ela tenta convencê-lo que Ivan está no controle e vai tentar tirar vantagem dele, se possível até mesmo incriminá-lo de tudo e se safar. Ana percebeu o comportamento agressivo e manipulador de Ivan e teve que pressionar Paul a não seguir o caminho dele. Exausta, Ana implora com toda sua força para que ele não confie em Ivan e deixe-a ir embora. Dessa forma, os dois poderiam escapar. Embora Paul estivesse hesitante no início, ele percebe que a ideia não era tão ruim assim. Mas mesmo assim, ele a amarra e tampa sua boca. Depois, corre para limpar a bagunça. Ivan, de alguma forma, foi capaz de chegar até as latas de lixo sem ser notado. Ele procura por latas vazias e encontra uma. Rapidamente, ele tem que se esconder ao ver duas médicas saindo para fumar. Ele não tem outra alternativa a não ser aguardar a saída delas. Ana, sendo a mulher destemida que ela é, tenta escapar de novo. Ela tira a fita em volta de sua boca e, de alguma forma, remove com sucesso a atadura amarrada em torno de suas pernas. Ela não conseguiu livrar suas mãos amarradas, mas conseguiu sair da maca do necrotério e começou a rastejar pelo chão. Já que estava morta por um bom tempo, isso fez com que ela ficasse fraca. Então, ela se arrasta o mais longe possível do necrotério sem ser vista por Paul e antes que Ivan voltasse com a lata de lixo. Por sorte, as médicas não terminaram de fofocar e Ivan teve que permanecer escondido. Assim que elas acabam, Ivan volta com a lata de lixo para o necrotério. Enquanto ele está no elevador, Ana usa seu tempo e força com sabedoria e consegue alcançar a maçaneta da porta. Em seguida, ela sai da sala rastejando para pedir ajuda. Paul, que estava esfregando o sangue de Ravi no banheiro, foi alertado por Ivan que Ana havia escapado e ambos correm para procurá-la. Enquanto isso, Ana chega até uma sala e é quase pega por Paul, porém, ela consegue entrar no último instante. Em seguida, ela tenta desesperadamente ficar de pé e andar, mas não consegue. Ela então se dirige ao elevador. Era apenas uma questão de centímetros até a porta do elevador se fechar e Ivan, do nada, coloca sua mão para impedir que a porta se feche. Ele arrasta Ana para fora do elevador por uma de suas pernas. Depois, ele chama Paul para que ambos possam dar cabo da vida dela e terminar o trabalho. Porém, antes que isso aconteça, Ivan e Paul entram em uma pequena discussão, onde Paul afirma que Ivan matou Ravi e o questiona sobre ter estrangulado o homem. Ivan apenas ignora e pergunta se Paul confia mais em Ana ou em seu próprio amigo. Em seguida, os dois começam a bolar um plano de assassinato. Eles queriam algo que não deixasse marcas no corpo da mulher. Forçá-la a engolir pílulas demoraria muito, então optaram por usar um travesseiro para matá-la. Uma vez que não havia nenhum travesseiro lá, eles usam um lençol para sufocá-la. Ivan se aproxima com o lençol e novamente ambos discutem quem iria realizar o processo de tirar a vida da mulher. Paul se acovardou ao dizer que ele não era um assassino e disse que Ivan poderia executar a tarefa sem sentir qualquer culpa, já que ele já tinha matado Ravi. Mesmo assim, Ivan força Paul a tirar a vida de Ana. Ela para de respirar depois de um tempo ao ser sufocada e eles a colocam de volta na maca. Ivan coloca Ravi dentro da lata de lixo e leva-o para fora depois de pedir a Paul para limpar Ana. Paul faz o que foi ordenado e limpa o corpo inteiro de Ana e depois de a cobrir com um lençol, ele prossegue em sair da sala. Ao chegar até a porta, Ana começa a tossir. Sufocá-la não foi suficiente. Paul ouve Ivan subindo as escadas e diz a Ana para ficar quieta porque ele ainda queria salvá-la ou apenas não quer se envolver na morte dela. Ivan volta e verifica se Ana estava realmente morta. Ela finge ser um cadáver e Ivan acredita. Finalmente, ambos, Ivan e Paul vão em direção ao elevador para ir embora depois de um dia complicado. Enquanto esperavam as portas do elevador se abrirem, Ivan percebe que esqueceu um cartão numa das macas no necrotério. Ele então corre para pegar seu cartão enquanto Paul insiste que pegar esse tal cartão de volta não é importante, pois ele pode buscá-lo no dia seguinte. Tudo isso era para tentar salvar Ana. Porém, Ivan é teimoso demais para deixar isso para lá. Ao abrir a porta, ele se depara com Ana se vestindo perto da maca. Ivan fica furioso, vira as costas para Ana e estrangula Paul enquanto perde a noção de tanto ódio. Paul estava à beira da morte até que Ana do nada esfaqueia Ivan as costas usando um par de tesouras. Ela o esfaqueou no pescoço e depois assistiu ele lutar para respirar enquanto estava caído no chão. Ivan logo morre devido a perda de sangue. Paul se aproxima de Ana com lágrimas nos olhos. Enquanto ele está parado e confuso, Ana o esfaqueia no abdômen também. Paul cai no chão e olha para Ana enquanto ela continua a esfaqueá-lo de novo e de novo e de novo. Ela o esfaqueia até que sua fúria termine. Son of a Rich Grisha é filho de um dos homens mais ricos da Rússia e age como tal. Ele é mimado, incrivelmente mal educado e se mete em problemas constantes porque nunca sofre com as consequências de suas ações. Ele não faz nada útil em sua vida, apenas passa seus dias festejando, bebendo e saindo com mulheres. Uma noite depois de expulsar uma mulher a quem ele havia prometido uma carona porque ela não iria fazer coisas com ele, Grisha é parado por uma autoridade por excesso de velocidade. Ele tenta, digamos, dar um agrado ao capitão Semionove, como faz com toda a autoridade que encontra. Porém, Semionove não aceita o dinheiro. Grisha ainda é alérgico às consequências, então ele tenta ir embora e Semionove fica na frente do carro para detê-lo. Isso não impede Grisha, cuja empatia é inexistente e ele continua dirigindo com Semionove segurando o capô do carro. Momentos depois, o pai de Grisha, Pavel, vai ao lugar onde as autoridades mantêm as pessoas sem liberdade para pagar a fiança e libertar seu filho. Grisha continua sendo um rapaz mimado pedindo para ser servido mesmo estando trancado lá. O chefe lembra Pavel de toda a destruição que Grisha causou nos últimos meses, incluindo um iate, e agora ele enviou uma autoridade para o hospital com graves danos. O rapaz está simplesmente fora de controle e Pavel precisa seriamente fazer alguma coisa. Depois que a fiança é paga, Pavel repreende Grisha por seu comportamento e ameaça parar de sustentá-lo. Porém, Grisha não se importa porque ele sabe que seu pai fala, mas não faz nada. Sentindo-se estressado, Pavel visita sua, digamos, amiga, a produtora de TV Anastasia, para encontrar algum conforto em sua presença. Ele não sabe mais o que fazer com o filho e não pode nem mandá-lo para o exército porque ele já o livrou de ser recrutado no passado. Anastasia então tem uma ideia. Ela conhece um cara com quem trabalhou em filmes de terror que poderia ajudar. Seus métodos são pouco convencionais, mas muito eficazes. Pavel aceita visitá-lo. Eles encontram Yev Arnoldovic em sua assustadora casa, pendurado no teto com uma corda no pescoço. Porém, é tudo falso. Isso é o que ele faz de melhor, desenvolver dispositivos e efeitos especiais para enganar os olhos. Depois de mostrar a Pavel o método que ele usou com um cliente que tinha maus hábitos, fingindo cortar seu dedo fora, Pavel se assusta e quer ir embora, mas Anastasia o convence a pelo menos ouvir o plano de Yev para Grisha. Muitos dias depois, Grisha está saindo de um clube quando vê seu carro sendo rebocado. Ele então corre atrás do caminhão apenas para de repente ser acertado por um disparo e cair inconsciente. Ele acorda horas depois e se encontra em um estábulo vestindo roupas estranhas e sendo informado pelo rapaz que toma conta dos cavalos, Archon, que ele precisa selar os cavalos ou seu senhor ficará bravo. Grisha não entende o que está acontecendo, especialmente quando o capataz Aviday chega para arrastá-lo e acertá-lo com os pés enquanto grita com ele por não seguir ordens. Naquele momento, o proprietário de terras, Dimitri, e seu filho, Alexei, aparecem e dão um chicote a Aviday que ele usa uma vez em Grisha por não seguir as ordens. Dimitri diz a ele para preparar o cavalo agora ou terá consequências piores, mas quando Archon o leva de volta ao estábulo, Grisha pula pela janela e foge. Ele parece estar em uma aldeia na Rússia de 1860 antes da abolição da servidão. Enquanto corre, Grisha pede ajuda às pessoas pedindo telefone ou até às autoridades, mas ninguém sabe do que ele está falando. Eventualmente, ele chega às fronteiras da propriedade e acidentalmente cai em um lago. Então, quando ele volta para a aldeia para conseguir roupas secas, ele é capturado por Aviday e levado para ser enforcado por ter fugido. Felizmente para ele, a filha de Dimitri, Aglaia, aparece e pede ao pai que tenha misericórdia porque ela está cansada de tanto extermínio. Como é seu aniversário, Dimitri concorda e Grisha tem permissão para viver. Um pássaro está voando acima deles, observando tudo antes de ir e entrar em um edifício perto da periferia da cidade. Na verdade, não é um pássaro, é um drone fingindo ser um. Tudo isso não é uma viagem no tempo, mas sim o plano de Yev para ensinar um pouco de disciplina a Grisha e o dinheiro de Pavel permite uma produção bem cara. Yev está no comando com a ajuda de Anastasia que usa sua experiência como produtora de TV para manter a ilusão sem erros. Há câmeras escondidas em todos os lugares da cidade e até nas árvores e sempre há um homem preparado para disparar um tranquilizante em Grisha caso algo dê errado. Depois de ver que a chicotada em seu filho foi real, Pavel está começando a se perguntar se ele fez a coisa certa. Porém, Yev o convence que isso é para o bem de Grisha. Depois de ver Yev e Anastasia discutindo, Pavel não consegue deixar de se perguntar qual é o problema entre eles. Yev explica que quando Anastasia disse que eles trabalharam em um filme de terror juntos, ela quis na verdade dizer que eles costumavam ser casados. Enquanto Grisha passa algum tempo sozinho no estábulo aceitando o fato de ter viajado no tempo, os atores recebem os roteiros da próxima cena. O diretor lembra todas as regras, ninguém deve se depilar, os homens não devem fazer a barba e qualquer tipo de roubas íntimas, brincos e anéis são proibidos. Alexei pega seu roteiro depois de cumprimentar sua namorada, Lisa, que está encarregada dos cavalos e não atua. Ele também tira sarro de Aglaia para o seu contato. Os escritores querem que ela seja o interesse amoroso de Grisha, o que significa que ela terá que dormir com ele. Grisha começa a viver uma rotina horrível na aldeia. Ele tem que acordar antes do amanhecer, comer caldo com apenas moscas como carne, trabalhar com cavalos que ele tem medo, usar a floresta como banheiro, usar calças sem roupas de baixo e ser acertado por um chicote toda vez que ele é desrespeitoso. Uma tarde, Grisha está fazendo uma pausa no trabalho quando ele de repente ouve Aglaia chorando. Ela explica a ele que está triste porque seu pai quer casar com um velho rico. Em vez de mostrar simpatia, Grisha acha uma ótima ideia porque se o homem for tão velho, ele perderá sua vida em breve e Aglaia receberá todo o seu dinheiro. Alguns dias depois, Grisha pega uma galinha sem permissão e pede a Artyon que lhe dê alguns utensílios para fazer uma sopa. Porém, Grisha acaba comendo tudo sozinho em vez de dividir com Artyon que fez a maior parte do trabalho. Quando Aviday descobre que pegaram a galinha, ele pede que o culpado confesse ou ele vai acertar com um chicote alguém aleatoriamente. Mais uma vez, Grisha não demonstra empatia por outro ser humano. Ele observa como Artyon é levado para ser acertado com um chicote sem dizer uma palavra. Momentos depois, Artyon encontra Grisha e mostra as cicatrizes nas costas, cortesia do departamento de maquiagem. Grisha continua não se importando e enquanto explica a Artyon porque, ele reliza pulando de um cavalo e percebe que ela está vestindo uma roupa de baixo bem moderna. Isso pode significar algo para sua situação, então ele corre atrás dela e a joga no chão para tentar ver sua roupa de baixo novamente. Mas felizmente, outros aldeões intervêm e tiram-no dela para que ela possa fugir. Vendo que Grisha não está fazendo nenhum progresso, Pavel quer encerrar toda a operação. Porém, sua discussão é interrompida por uma grande notícia. Grisha está procurando por Lisa para pedir desculpas. Os atores do vilarejo a princípio o ignoram, já que ele nem deveria conhecer Lisa, mas Yev pensa que essa é uma grande oportunidade para fazer algum progresso. Ele ordena que os atores digam a ele onde ela mora. Grisha pede desculpas a Lisa que trouxe uma vara de madeira com um prego para caso precisasse. Lisa aceita as desculpas, mas promete ainda ser cautelosa com ele por um tempo. Alguns dias depois é hora de comemorar o Ivan Kupala, um feriado tradicional considerado a noite mais mágica do ano. As lendas dizem que com quem você passar a noite comemorando, passará a vida inteira com você. Na festa, Grisha ensina os músicos a tocar a lambada e faz os aldeões formarem uma fila de conga, na qual Aglaia entra para dizer a Grisha que a perspectiva de um casamento arranjado é demais para ela lidar. Ela então vai entrar no lago essa noite. Em vez de segui-la para detê-la, Grisha encontra Lisa e começa a contar suas histórias sobre a tecnologia do futuro, depois que ela tem pena dele e de sua solidão e diz que acredita nele quando diz que é um viajante do tempo. A conversa é interrompida por Artyon que depois de várias tentativas fracassadas de distrair Grisha de Lisa, menciona que Aglaia foi vista perto do lago. Grisha finalmente entende a situação e corre para o lago para salvá-la e levá-la de volta para a aldeia. No entanto, quando ela se depara com ele, ele a rejeita e sai à procura de Lisa. Ela não está na festa, então ele vai para a casa dela, onde todos os ajudantes correm para se esconder antes dela abrir a porta. Grisha quer passar a noite na companhia de Lisa para ver se a lenda se tornará realidade para eles, mas Lisa não se interessa e fecha a porta na cara dele. No dia seguinte, Yev decide que Lisa será um novo interesse amoroso de Grisha, então ela se torna outra atriz no set. Ela não gosta muito de Grisha e não aceita beijá-lo ou dormir com ele, mas ela quer ajudá-lo a tornar-se uma pessoa melhor, mesmo que seu namorado Alexei não esteja muito feliz em ver sua namorada se envolver dessa maneira. A produção inicia um novo enredo na história. Alexei é encontrado embriagado no centro da cidade, tendo causado muitos problemas e machucado o xerife. Ele achava que era seu direito porque ele é um nobre. Em vez de se sentir enojado com a situação, Grisha fica com ciúmes porque pensa que Alexei teve uma noite muito divertida. No entanto, sua atitude muda quando Dmitry quer que ele ocupe o lugar de seu filho e receba a punição em vez dele. A princípio, Grisha não quer fazer isso, mas Dmitry oferece a ele sua liberdade e boa comida em troca, então ele aceita. Dessa vez, ele se lembra de dividir a comida com Artyon. Enquanto isso, Anastasia e Yev começam a se dar bem novamente. Pavel se preocupa que eles possam voltar a ficar juntos, mas Yev acha essa ideia ridícula porque Anastasia obviamente ama Pavel. Essa é uma notícia chocante para ele, já que ele sempre pensou que eles apenas tinham um lance. E agora ele tem algo sério a pensar. Grisha é chicoteado dúzias de vezes, mas Pavel não consegue assistir na TV, então ele sai da sala. Anastasia o segue e o conforta, provando quão bem os planos de Yev funcionam. Foi seu truque de cortar o dedo que a ajudou a parar com maus hábitos. Terminado o castigo, Grisha vai até a casa do fazendeiro para pedir os papéis que lhe dariam a liberdade. Dimitri não está por perto, então é Alexei que o recebe apenas para jogá-lo no chão e cuspir nele enquanto o chama de ingênuo por acreditar que iriam libertá-lo de verdade. Grisha fecha os punhos pensando em se defender, porém ele decide sair da casa sem dizer uma palavra para a decepção de Yev. A partir de então, Grisha continua trabalhando como cavalarisso, mas também passa mais tempo com Lisa e assim se apaixona por ela. Uma tarde, enquanto caminham juntos, eles veem um pássaro voando de um jeito muito estranho. É um drone que perdeu o controle. Enquanto os produtores preparam o disparador para o caso de ele cair, Lisa tenta distrair Grisha dizendo que vê o pássaro desde criança e acredita ser seu anjo da guarda. Felizmente, no final não há necessidade para tranquilizantes. Os técnicos recuperam o controle do pássaro e o tiram de lá. Enquanto isso, Alexei e Aglaia estão bastante zangados com o andamento das coisas. Aglaia não consegue acreditar que foi substituída por Lisa e Alexei não gosta de ver a namorada passar tanto tempo com outro homem. Os dois acabam fazendo coisas dentro de uma carruagem e são encontrados acidentalmente por Grisha e Lisa, que estavam passando na hora. Lisa fica extremamente magoada por seu namorado estar atraindo e Grisha acha que viu dois irmãos fazendo coisas um com o outro. Por causa disso, Yev demite Aglaia e Alexei. O humor de Lisa não está muito bom desde então. Para animá-la, Grisha decora o estábulo com velas e faz um jantar especial para ela. Eles comem juntos enquanto compartilham um garfo. Depois, eles vão observar as estrelas e Grisha admite que se ele fosse livre, ele se casaria com Lisa. Lembrando como ele foi enganado, ele confessa que queria acertar seus punhos em Alexei e não o fez porque quando olhou para ele, ele se viu. Tocada pelo quanto ele cresceu, Lisa o beija. Enquanto isso, no mundo real, Aglaia está em um famoso talk show contando ao mundo sobre como Grisha foi pego contra sua vontade e agora está sendo penalizado por diversão. As autoridades aparecem no noticiário anunciando uma investigação. Quando Pavel vê isso, entra em pânico e quer encerrar tudo antes que eles cheguem. Yev, no entanto, diz que é muito cedo e que eles ainda têm tempo para planejar um ato heróico final para Grisha realizar. Vendo que Grisha não é muito esperto e não percebe as coisas, eles decidem enviar um grupo de mongóis para invadir a aldeia. Grisha está passando um tempo com Lisa quando ela de repente diz que se por algum motivo eles se separarem, ela quer que ele saiba que para ela tudo foi real. Artyon chega e diz para voltarem rapidamente para a aldeia porque mongóis estão atacando. Acreditando na história sem problemas, Grisha acha que eles devem ir para o outro lado para evitar o perigo. Artyon então usa uma desculpa que Yev alimenta através de seu microfone oculto. Os mongóis vão queimar a aldeia se todos os trabalhadores não estiverem lá. Na aldeia, os mongóis receberam uma enorme oferta de comida, mas seu líder também quer uma mulher, então ele escolhe uma da multidão. O pai dela imediatamente aparece para defendê-la e como os mongóis respeitam a bravura, eles permitem que ele duele pela liberdade dela. O pai perde e é decapitado, mas como ele pagou com sua vida, isso é suficiente para comprar a liberdade de sua filha. Assim, a próxima mulher que o líder escolhe é Lisa, mas não importa o quanto ela clame pela ajuda de Grisha, ele fica com medo e vai embora. Vendo que o plano não funcionou, Pavel está pronto para encerrar tudo, especialmente porque as autoridades estão a caminho. Porém, Yev quer esperar um pouco mais porque acredita em Grisha. Quando Grisha vê o pássaro drone voando acima dele, ele entende isso como um sinal do anjo da guarda de Lisa e decide fazer a coisa certa. Ele monta em um cavalo e depois de pegar o bastão de Lisa, ele cavalga de volta e atinge os mongóis na cabeça antes de colocar Lisa no cavalo com ele e ir embora. Logo depois que eles saem, as autoridades chegam no set. Já que Grisha não está por perto, é fácil para Pavel, Anastasia e Yev mentir para eles, simplesmente dizendo que eles estão fazendo um filme. As autoridades acreditam, saindo sem prender ninguém. Enquanto isso, Grisha e Lisa cavalgam além dos limites da propriedade e encontram um posto de gasolina. Isso confunde muito Grisha. Lisa está prestes a explicar tudo a ele, mas nesse momento o homem responsável por disputar o tranquilizante nocauteia Grisha. Ele acorda mais tarde no hospital onde Pavel diz que está há três meses em coma depois de um acidente de carro e finge não saber do que Grisha está falando quando pergunta sobre a vila e Lisa. Grisha tenta voltar a sua antiga vida festeira, mas não parece mais ser algo certo. Ele até dá seu carro ao Capitão Semionove para compensar pelo que ele fez com ele. Uma noite em um clube, Grisha encontra Alexei e Aglaia e tenta perguntar a ele sobre Lisa, porém eles fingem não conhecê-lo. Grisha pede desculpas pela confusão enquanto parece totalmente derrotado. Então os atores acabam tendo pena dele e lhe dão algumas informações. No dia seguinte eles levam Grisha para o rancho onde a produção alugava os cavalos e onde Lisa trabalha. Quando ele finalmente a vê, ele pergunta se o que ela disse é verdade e realmente tudo foi real para ela. Quando ela confirma, o casal se beija. Algum tempo depois Grisha leva Lisa para o casamento de seu pai com Anastasia, onde o agradece por tê-lo colocado nesse projeto maluco, assim tendo feito dele uma pessoa melhor. Depois disso, mais rapazes ricos e mimados são levados para a aldeia com frequência e Grisha ajuda na reabilitação deles. Obrigado por assistir, até o próximo!